Música Última semana de fevereiro e a Câmara dos Deputados está a todo vapor. Confira os destaques. Música Câmara Federal aprova projeto antiterrorismo. Texto que será enviado à sanção prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos em regime fechado. Música O plenário da Câmara dos Deputados aprova também o projeto de decreto legislativo, que prevê redução dos subsítios da presidente Dilma Rousseff, do vice e dos ministros de Estado. A decisão ainda precisa ser analisada pelo Senado. Música E mais, deputado Maurício Quintela se reúne com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, para acompanhar a liberação de recursos para a duplicação da AL-101 Norte em Alagoas. O deputado ressaltou o compromisso com o povo alagoano. Dentre tantas votações importantes, não podemos esquecer os interesses do Estado de Alagoas. Por isso, o meu trabalho vai além do Congresso Nacional. Música 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 Música